Vai pegar na paropa não Vai mansa hein cara Então aí filma aí Tá filmando aí, cadê chegar no Rio de Janeiro aí Na casa do meu pai Aí o pai o que que jogou na mão Na criança, olha aí RR1000 meu irmão, MW O chão é duro hein Aí vou dar com o tio Eric É o queijinho é de menina É o queijinho é de menina É o queijinho é de menina Que isso meu irmão Aí o pai, meu pai mano Eu gosto muito de ser filho dele Eu gosto muito de ser filho dele O que ela chegou no México 2 Você quer cantar música mano Big Mac não sei o que ela que ganhou Quarto Big Mac Ganhou quatro Big Mac mano Eu botei o eixo aditivo né Era muito especial né